Fala rapaziada aqui, curte o canal Multinível Sul, tudo bem com vocês? Como eu tinha postado em um outro vídeo falando que a China iria invadir o Brasil, hoje estamos vendo os governadores colocando em prática esse plano milabolante da China que quer invadir o comércio brasileiro, para se apropriar das empresas que estão agora passando por essa dificuldade e algumas até quebradas devido ao Covid-19. Eu vou deixar para vocês aqui um áudio para vocês tirarem suas conclusões e para vocês refletirem sobre tudo o que vem acontecendo desde o início dessa pandemia e com as ações dos governos que estão prendendo trabalhadores, fechando empresas e estão tendo um autoritarismo que é visto só nos países comunistas. Eu vou deixar o áudio para vocês e não esqueça galera, vamos compartilhar o vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal para que o YouTube recomende o nosso vídeo para que várias pessoas fiquem sabendo do que está se passando, o que está acontecendo e mais ainda, do que vai vir a acontecer de agora em diante. O governador do Rio de Janeiro e o governador de São Paulo, o Wilson Wilson e o governador Doria estão juntos nesse plano onde a China quer invadir o Brasil, comprar algumas empresas e se instalaram aqui, como fizeram nos países do Mercosul. Tem alguns países que eles já estão instalados, inclusive na Argentina tem até uma base militar deles, dos chineses, bem ao lado do Brasil aqui. Aí vocês ouçam esse áudio com atenção e depois vocês compartilhem o vídeo. Tá ok galera? Valeu, até a próxima. Olá, ao vídeo. Desculpa aí, às vezes a gente se expõe com os amigos, a ideia não é se expor nem questionar ninguém, mas a gente não pode ficar calado agora, como o Krug falou. A gente tem que falar, porque o momento que nós estamos vivendo é um momento completamente diferente do que nós já vivemos, que o Brasil já viveu na vida, aliás o mundo está vivendo um momento completamente diferente. Aqui no Brasil, o que está acontecendo no Brasil é uma coisa muito séria. O Brasil está sendo, a estrutura política do Brasil está sendo mudada de fora para dentro. Então se vocês acompanham o que está acontecendo, o que eu falasse vocês vão buscar no Google. Esse ministro chinês, que aí está, ele era o ministro da China, na Argentina, na época do Macri. O que esse cara fez? Esse cara foi para a Argentina, ele conseguiu colocar a Huawei dentro da Argentina, cooptando os governadores exatamente como ele fez aqui. Colocou a Huawei, que é uma firma de espionagem, já tem gente presa, tem diretor dela presa por espionagem para o Partido Comunista Chinês, no mundo, na Ucrânia, nos Estados Unidos, no Canadá, tem diretor dessa firma preso. Os Estados Unidos falaram que se a Huawei entra no Brasil, eles tiram apoio, eles desfazem o acordo que foi assinado lá, o acordo militar, porque eles não vão botar tecnologia militar aqui para ser investigado. Isso foi implantado lá na Argentina. Com o mesmo processo, eles conseguiram implantar na Argentina uma base militar chinesa. A China tem uma base, eles dizem que é uma base de monitoramento satélite, mas é uma base militar, pode ser transformada a qualquer momento. E essa base, pelo acordo que fizeram, um acordo mal feito, feito com a doença dos congressistas comprados, essa base é um território chinês dentro da Argentina. Ninguém pode entrar, ninguém sabe o que eles fazem lá dentro. Está aqui, do nosso lado. Eles financiaram a campanha e a tomada do poder pela esquerda de novo. A Cristina Kirchner ganhou, não foi à toa, porque eles fizeram obras de propaganda, financiaram propaganda, como estão fazendo no Brasil agora. Olha o que aconteceu. Eles vieram para o Brasil, esse mesmo embaixador veio, fez a mesma coisa, reuniões não republicanas com governadores. Esses governadores, do dia para a noite, começaram a se votar contra o Bolsonaro de maneira ostensiva. Então, politicamente, quando alguém age de maneira ostensiva, é porque tem cacife. Ou seja, o cara não está preocupado mais com voto, ele está indo contra o povo todo. O povo está pedindo impeachment dele, do Dória, desses caras estão cagando, ou seja, eles estão muito bem suportados por alguém. Entendeu o que está acontecendo? E eles vão segurar essa quarentena. Eles vão segurar essa quarentena. E porque o Brasil, eles querem que o Brasil quebra, eu já vou falar por quê. Fizeram essas reuniões com os governadores, logo após essa reunião, começou as traições. O Caiado, que era do lado do Bolsonaro, deu uma facada no Bolsonaro de novo. Entendeu? Ele se virou contra o Bolsonaro. A China está prometendo mundos de fundos para todo mundo, a ponto do Dória colocar um escritório na China, um escritório para fazer negociação na China. A China comprou a Band, fez um contrato bilionário com a Globo de tecnologia 5G. e programação, fiz, é uma coisa absurda. Ou seja, a Globo vai pagar das suas contas. O Roberto Jefferson fez uma declaração nesses dias, dizendo que havia um plano para derrubar o Bolsonaro. No dia seguinte à declaração dele, cagando o mal pelo que ele falou, o que ele falou, aconteceu o que ele disse que ia acontecer. O Elinio disse na live que o Bolsonaro iria receber uma... uma... mandato de segurança do presidente da OAB. No dia seguinte, o cara mandou o mandato de segurança. No dia seguinte da live. Entendeu? Porque a ideia era a seguinte, o que foi falado na live. O Maia já estava com a popularidade baixa. Então, ele não podia mais se queimar. Então, aliás, antes disso, antes disso, ele estava com a popularidade baixa, mas ainda era... não estava com essa pecha de derrubar o presidente. O que ele queria fazer? Ele já deu entrevistas várias vezes, dizendo, não, impeachment do Bolsonaro, nunca. Isso aí está fora de questão. Só que, para justificar o fato de ele comandar o impeachment, o que ele fez? Ele foi... eles armaram um mandato de segurança. Porque aí, com um mandato de segurança, o cara fala, olha, gente, tem um mandato de segurança, eu sou obrigado a armar o impeachment. E se ele armar um impeachment nesse ano que nós estamos, se ele armar um impeachment nesse ano que nós estamos, a lei diz o seguinte, se tiver mais do que dois anos para o final do mandato, o vice não assume. Quem assume é um representante votado numa eleição indireta, votado pelos parlamentares da Câmara. Quem é que você acha que ganha? O Maia ganha a eleição em 2021. Eles colocam o Maia como presidente do Brasil em 2021. Entendeu? Só que é o seguinte, como essa desbaratou essa questão, o Bolsonaro precisa perder... Um dos fatores que precisa acontecer é que o Bolsonaro precisa perder apoio político. Essa coisa do Moro foi... Assim, a olhos vistos, alguma coisa que prometeram para o Moro, fizeram algum tipo de promessa, ou copitaram ele, não sei qual foi a história, e o Moro topou. Ele vai sair do... Ele saiu do ministério com o intuito de rebaixar a moral do presidente para que o impeachment vingue, para que dê materialidade no impeachment. E se acontecer esse ano, esse impeachment, bye-bye. É o Maia que assume. Daí pra frente, sabe Deus quem vai assumir. Entendeu? Outra coisa, as quarentenas, qual o sentido das quarentenas? É exatamente manter as pessoas confinadas, sem revolta, e quebrar a economia. Porque em setembro, procurem o Google aí que vocês vão ver, está vindo para o Brasil 800 empresários, entre aspas, chineses, para comprar tudo no Brasil. tudo. As empresas vão estar quebradas, eles vão vender os cacos a preço de banana para os chineses. Entendeu o que está acontecendo no país? Por que o clube está certo? Por que o momento é difícil? Por que a gente tem que realmente dar apoio ao Bolsonaro? É muito além do que... Se a gente é preocupado com o nosso emprego, nossos empregos, nossos empregos estão diretamente atrelados com o Bolsonaro. Entendeu? Então, a coisa é muito séria que está acontecendo no país. e está tudo acontecendo aos vários vícios. Outra coisa que vai acontecer com essa saída do Moro. O Moro... Já está acontecendo. Olhem a entrevista do Datena. O Datena já pagou a fita. Já falou. O Datena é meio de esquerda. Então, ele já pagou a fita. Já fez essa dica. Você vai ver gente defendendo... O Lula está atacando o Sérgio Moro, mas meio que fazendo um abrandamento com o Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro está certo. Para eles, é importante, para a esquerda, olha o que eu vou falando. É importante que o Bolsonaro esteja certo nesse caso do Moro. Que ele não esteja... Eles têm que provar realmente que o Moro está errado. Desmoralizar o Moro. Porque se eles desmoralizarem o Moro agora, à esquerda, eles vão conseguir botar os julgamentos do Moro em suspensão. E fazendo isso, todos os julgados pelo Moro na Lava Jato estão livres para começar um novo julgamento. Ou seja, todos têm o direito político. Se o Lula ganhar o direito político agora, o Rui Costa, qualquer cussujo desse aí lá do Nordeste, coloca ele num cargo governamental, coloca ele num cargo governamental e ele ganha o foro privilegiado. Aí o CSTF segura ele e nunca mais ninguém julga o Lula, nada. Ele vai ter os direitos políticos, vai votar ou vai botar quem ele quiser no lugar. Entendeu? Tudo financiado. Se vocês duvidarem, olha no site do PDT o Ciro Gomes sendo financiado pelo Partido Comunista Chinês, você vê o MDB fazendo reunião no Fórum Internacional dos Partidos de Esquerda lá no Partido Comunista Chinês fazemos há uns anos atrás. Tudo isso está em processo, está acontecendo agora. Está acontecendo agora. A única barreira que eles têm, a única, a única, a única, é o povo apoiando o Bolsonaro. É só isso. É o que o Kug falou. Então, gente, desculpa, não quero atacar ninguém, não quero discutir com ninguém, não quero trazer mais dor de cabeça para ninguém, mas a real é essa. O que está acontecendo agora é isso. Entendeu? Então, o problema é muito mais sério. Hoje, o Gomes já mandou um vídeo aí que eles vão estender, que tem possibilidade de estender a... a... o negócio é muito grave. Eu vi no áudio o que a China está tramando para o Brasil, junto com alguns governadores, inclusive o João Dória tem um escritório lá na China, ele abriu um escritório lá na China para negociar com os chineses como é que eles vão fazer esse avanço aqui dentro do Brasil, como é que eles vão se comportar aqui dentro. E o Dória faz espionagem aqui no governo e repassa as informações para a China. Muito grave isso. O presidente precisa se posicionar, a Procuradoria-Geral da República precisa tomar uma atitude para que não venha acontecer uma guerra fria dentro do governo. E aí vão rolar várias cabeças e o governo vai sair perdendo com isso, porque o Bolsonaro está tentando botar o Brasil nos trilhos, está tentando fazer com que a economia cresça, fazendo com que os brasileiros tenham uma qualidade de vida melhor e esses comunistas estão tentando atrapalhar, estão tentando derrubar o governo. Tá ok? Segue a dica do canal, não esqueça de se inscrever no canal aí. Valeu!